Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em 4GNews.pt, onde a tecnologia é falada em português. Estamos na MWC em Barcelona, mais precisamente no booth da Sony, para fazer o hands-on a um novo terminal Sony Xperia X. Um terminal que promete bastante, com especificações de gama média e com um design acima daquilo que é a sua concorrência. Não esqueças ainda de fazer aqui um like, subscrever o nosso canal e passar na descrição para saltares e saberes um bocadinho mais sobre o nosso patrocinador SEX ou webuy.com. Vamos então fazer um hands-on a este terminal. Ora, muito bem, estamos então aqui nas mãos com o Sony Xperia X. Um terminal super sexy, eu tenho a dizer, e eu gosto particularmente por causa das 5 polegadas. Não é daqueles tamanhos fablets como vemos nos últimos tempos. Vamos olhar então para um ecrado de 5 polegadas Full HD. É um terminal que nos mostra um ecrase super crispy, também com umas cores bem interessantes relativamente àquilo que nos é oferecido. Olhando para o terminal em si, na parte frontal, vamos encontrar a câmara de 13 megapixels na parte superior, a câmara e a coluna na parte inferior. Em si, o design é muito idêntico àquilo que é o normal Omni Balance na parte frontal. No entanto, as coisas começam a ficar um bocadinho mais diferentes na parte traseira. E ainda bem. Olhando então para a parte traseira, temos então aqui um acabamento todo metálico com um toque interessante na câmara, com um design super interessante e o LED flash logo abaixo. O terminal em si é muito simples a nível de design, mas não deixa de ter uma excelente construção. Na parte lateral, vamos encontrar então aqui o atalho para a câmara, o selector de volume que o Tiago referiu também no Xperia X Performance, ou aliás, em todos eles, que fica na parte inferior do terminal e eu não sei até que ponto é que é vantajoso ter um selector de volumes na parte inferior. Depois temos também o botão ON e OFF e apenas não temos leitor de emoções digitais, infelizmente. Olhando para o terminal em si e no seu globo, a nível de especificações estamos a ver um Qualcomm Snapdragon 650 com 3 GB de RAM, a câmara traseira de 23 MP não tinha referido com, aparentemente, um super autofocus e uma bateria de 2620 mAh, o que eu não sei até que ponto é que será ou não perfeito, mas a Sony normalmente faz um trabalho excelente na sua autonomia. Nós estamos a ver também, como eu referi, a possibilidade de ter dois cartões SIM ou um micro SD com a possibilidade de expandir também a memória do terminal. É um equipamento garantidamente a ter em conta e que estará certamente na SEX em breve, por isso, se pensas em comprar, vender, passa em webuy.com. O meu nome é Filipe Alves em 4genius.pt, onde a tecnologia é falada em português aqui na MWC em Barcelona. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.